É a ti que entregamos nossos sonhos, nossos planos. Eu creio que todos que estão aqui têm sonhos no seu coração, têm projetos. E eu também sei que todos que estão aqui, por algum momento na sua vida, já pensou em parar, já pensou em desistir? Já ouviu alguém dizer pra você, você não vai conseguir, você não é ninguém. Realmente nós não podemos nada, nós não somos nada. Mas temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que cuida de você. Um Deus que te ama. Um Deus que te entende. E é incrível. Como pode um Deus que fez os céus e a terra, um Deus tão tremendo, se importar com o que a gente sente. Se importar com cada detalhe. Se importar com cada sonho que você tem sonhado. Com cada lágrima que você tem derramado na sua casa. Ele se importa. Ele se importa com você. Ele te ama. Você que está em casa. O Senhor Jesus se importa com você. Oh, aleluia. Ele está presente aqui no nosso meio. Entregue nas mãos dele os teus sonhos, os teus planos. E deixe ele guiar a tua vida. Não se preocupe. Não se preocupe com nada. Apenas descanse no Senhor. É difícil não se preocupar. É muito difícil. Mas creia que você tem um Deus que abriu o meu vermelho. Um Deus que faz o morto e ressuscitar. Nada é impossível para ele. Nada é impossível para ele. E eu quero que enquanto eu estiver louvando esse ano, você entregue para ele a tua vida. E diga, Senhor, eu vou confiar em ti. Aleluia. Eu não tenho nada mais a temer Eu não tenho porque não avançar Com meu Deus tenho aprendido a romper Orar e esperar O momento certo para Deus agir Não é o que eu escolhi Nem sempre o que eu desejo é o melhor pra mim Às vezes ouço não Às vezes ouço sim Mas tudo o que importa é que Deus não desistiu de mim O que importa? Tudo o que importa é que Deus não desistiu de mim Eu prefiro confiar em ti, Senhor Eu prefiro descansar ao teu lado Porque mesmo que os meus pais se esqueçam de mim Jamais serei por ti desprezado Eu prefiro confiar em ti, Senhor Eu prefiro acreditar nos teus sonhos Porque tudo o que eu desejo Jamais se igualará ao que tens preparado pra mim Senhor, cante comigo Eu prefiro confiar em ti Os teus inimigos vão ver com a vitória Não, às vezes ouço sim Mas tudo o que importa é que Deus Ele é fiel Não desistiu de mim O que importa? Tudo o que importa é que Deus não desistiu de mim Eu prefiro confiar em ti, Senhor Eu prefiro acreditar nos teus sonhos Eu prefiro descansar ao teu lado Porque mesmo que os teus pais se esqueçam de mim Jamais serei por ti desprezado Nunca Eu prefiro confiar em ti, Senhor Eu prefiro acreditar nos teus sonhos Porque tudo o que eu desejo Porque tudo o que eu desejo Jamais se igualará ao que tens preparado pra mim Louve comigo Senhor, eu prefiro confiar em ti Senhor, eu prefiro confiar em ti Somente em ti Senhor, eu prefiro confiar em ti Confia em ti Confia no Senhor, confia no Senhor Oh, Jesus, nós te louvamos Nos ajude